Com o Vink no serviço. O Vink chamando a entrada de rede. Sobe o simples. Fecha a porta. O Matheus Curirin voando como em Dragon Ball. Para botar essa bola no chão garantir o placar favorito de Fausto Silva. Gurginha. 8 a 7, bicho. É aí acho que o dele faz tempo que ele não dá uma penteada mesmo. Bola voando vai chegar no Vink. Chamando de novo a pipe. Chega sentando a mão o Bonora. Bola do Vink. Vai chamar a entrada de rede de novo. Solta o braço. O Johan por ali. Bota essa bola no chão. Foi o Bonora para sacar. Vai soltar a direita por ali. Vai botar essa bola no chão. E esse de Renan Bonora. Abre dois pontos de vantagem. A Pan rolou no momento chave do primeiro set. E este é o primeiro ponto de saque do embate. Vem para o saque o Johan. Saki tirando o peso da bola. Novamente o Matheus chamando o Roque. Solta o catiço do Roque. Bota mais uma vez no chão. Vem o Roque para o saque. Solta o sapico. O Filipinho ainda botou essa bola na pinta para o Vink. Sobe o bloqueio. Fecha a porta o Barreto. Filipinho chamando o Jamelão que vai usar a cruzada. Chama o Roque que ele faz a defesa. Rogerinho bota essa bola lá em cima. Vai vir ataque mas vai vir mais tranquilo. Vink chamando entrada de rede para o Bonora botar no chão. E os do Farmaconde. Bola flutuante. Matheus vai chamar de novo a saída de rede. Sobe o duplo. E o Rani Bonora fechando a porta. Abrindo a vantagem da Pan para 3 pontos. 23, 20, Gurgia. Vem para o saque. A equipe dá para a bola dentro. Ace do Vink para fechar o primeiro set. E garantir a saída na frente do time visitante. Olha aquelas odds, Gurginha. Tem o primeiro saque. A equipe do Farmaconde. A bola toca no bordo. E vai direto para o chão. É Ace. Para abrir o segundo set. Que bolão. Segue no saque o Bonora. Saque complicado. Já atrapalhou. Passe. Ace do Bonora. Bota essa bola no chão. Garante. O quarto ponto da Pan Blumenau. quebrando o side-out do Farmaconde, Gurgia. Ace. Mais um da Pan. E para o saque o Douglas. Enforçado bastante. Tem dado o resultado. Dessa vez o passe veio bom. Chamando a bola de meio. Com o Johan da defesa. Por ali do Rogerinho. Bola na pinta. Para soltar o braço. Roque. Um canudo do Camisa 18. Para garantir o quinto ponto do Farmaconde, Gurgia. Na petuga do Vink. Vamos conseguir ver por trás. Mais a imagem. Olha. E vai aparecer agora na pequena diagonal. Para se posicionar para a defesa. Xablau. Saque em potência. Deu grátis o décimo ponto da Pan. Bola voando. O Matheus. Vai chamar o Douglas a pipe. Que cacetada do 14. Para botar essa bola no chão. E garantir o décimo ponto do Farmaconde, Gurgia. Tem uma das pipes mais indefectíveis. Para soltar a cacetada. A câmera foi até antes. Vai chegar. Pelo meio. O Paulo sobe. Essa bola vai passar o Brasília na manchetada raquete. Essa bola volta no Paulo. E aí não tem defesa. Pelo meio de rede. Bola rápida. Décimo primeiro ponto dele. Todos em ataques. Só que complicado do Dago. O Matheus ainda consegue achar o passe. Belíssima defesa no ataque. Do Roque. Vai vir contra o ataque do Bonora. Explodindo para cima. Do Rogerinho. Garantindo o décimo nono ponto da Panguja. Mantendo os quatro pontos de vantagem da equipe catarinense. Vim que solta a paulada. A bola vai chegar bem para o Matheus. Sobe o bloqueio. Jamelão fechando a bola do Barreto. Essa bola não era nele não, Gurgia. Perfeito a sua leitura. A intenção do Brasília era acionar a bola na entrada de rede com o João Franck. É aquele que olha e fala. O passe é meu, né, Gurgia? É isso. Bola tocou no bordo da rede. Mas ainda chega. Afeição. Sobe o bloqueio. Fecha a porta. O Johan. Bota no chão. Garante. O vigésimo terceiro ponto da equipe da Pan. Dois metros e seis. Vamos ver sobre pressão como ele vem para o serviço. Para soltar a pancada. A bola toca na rede e passa. Vem o Vink chamando o Jamelão. E nas mãos de Big Jamela. A Panrolon fecha o segundo set em 25 a 20 novamente, Gurgia. Valeu. Não botou o leite da criança, né? Não botou o prego da obra, né? Exatamente. Não botei o dinheiro do armário embutido. Vem a primeira bola da equipe do Forma Conde Vôlei no side-out. Vem para o chão. Já abre. Vem a parcial. Bola do... Não foi o Pinta quem subiu para ali, foi o Dock. Solta o Catiço. O Filipinho bota para o alto. O Vink chamando o Jamelão. Explora o bloqueio. O Rogerinho foi tentar buscar. Essa bola vai voltar. Vem por ali o Barreto para passar essa bola. Pelo que disse a arbitragem foi por dentro da antena. Sobe o Johan. E deu defesa de novo. Dessa vez não deu para o Rogerinho salvar. O Forma Conde dito o ritmo da partida. Nesse instante tem quatro pontos de vantagem. É a maior vantagem do Forma Conde no embate. Bola chegando mais uma vez para o Dago. Essa bola de defesa. Vai chegar para o Roque. Soltar o braço e botar no chão. Vamos com o saque do Jamelão. Soltando o braço. Bom trabalho do Rogerinho no passe. Essa bola vai chegar na pinta para o Douglas. Para soltar o braço. Para botar esse catiço para cima do Filipinho. E garantir o nono ponto do Forma Conde vôlei, Gurja. Excelente levantamento. Na Douglas Souza amplia então a vantagem do Forma Conde. Mais uma pancada no saque. Essa bola vai chegar de novo para o Breno. Agora na largadinha. Deu defesa por ali do Forma Conde. Que chama a bola de meio de novo com pinta. Para botar no chão. Para garantir o décimo quarto. São dez de vantagem, Gurjinha. Que bolão do Brasília agora, hein? Chute meio no contra-ataque. Ele estava com os pés. O side-out do Forma Conde. Vem o Breno para o saque. Solta o braço. Douglas chamando o Matheus. A bola vai chegar na pipe para o Douglas. Aquela pipe indefensável, Gurjinha, do Douglas de novo. Indefectível. Movimento plástico. Perfeito. Sem bloqueio. O time do Forma Conde é o Roque. Quem vem para largar essa patada. Bola do Filipinho. Chega bem no Valentino. Bela cruzada. Agora do Matias para botar no chão. Garantir o oitavo ponto da Pangurjinha. A troca de side-out. Isso agora favorece muito ao Forma Conde. Sem dúvida. Vem para o saque o João Franck. Bola chega no Valentino. Chamando de novo o meio de rede. E sobe o duplo. E de novo o Barreto fechando a porta. Botando no chão. Para aumentar para 11 a diferença, Gurjinha. Mais um ponto de bloqueio do Lucas. Agora a bola em jogo com 11 set points a favor. Bola chegando. Para o Bonora. Para botar no chão. Quebra. O primeiro set point. O Renan Bonora. Garante a diferença em 10. Primeira das 11 missões conquistadas. O contrário. Fecha o primeiro set da partida. Favorável o Forma Conde. Brasília chamando a paulada. Essa bola vai voltar. Rogerinho botou em cima. Matheus chamando a pipe. Sobe o bloque. Mas a bola é fora. Fecha o set. O Forma Conde vôlei. Diminui a diferença para 2 a 1. Com uma lavada no terceiro período. 25, 14. Para fechar a parcial, Gurjinha. Uma lambança aí, né? Caiu, acho que, o balde d'água aí. O galão de Gatorade. Na transição ali dos atletas, ó. É o tipo de coisa que eu faria, Gurjinha. Para o começo do set. Vem o Douglas para o saque. Dessa vez, tirando o peso. Fala do Filipinho chamando de novo. O levantamento subiu e subiu bem. O bloqueio para fechar a porta. Garantir o primeiro ponto do Forma Conde. A Pan, de novo, com a rotação inicial, Gurjinha. Vem para o saque de novo, Douglas. Que cacetada do Douglas. Essa bola sobe bem. Vink, chamando o Bonora. Sobe o bloqueio duplo. Mas dessa vez é a defesa. Vink, chamando de novo o Bonora. Ele tenta escapar. Sobe o duplo de novo. Mais uma cacetada. Essa bola vai voltar de graça. E solta o braço por ali. O João Franck. Sapatada do Jamelon. Mas o passo do Douglas é perfeito. A bola vai chegar pelo meio. Deu defesa do Jamelon. Joga para o alto. Essa bola. O Bonora solta a pedrada. Deu defesa do Rogerinho. Matheus. Chamando de novo o Douglas. Sobe o duplo. Mas a bola escorre. Vem para o saque. O Matheus. Ele força e força bem. Força bem dentro. É bola dentro. É esse do farmacom de vôlei. Guririnho largando o Kienzan, Gurginha. Paulada no saque. O Rogerinho conseguiu botar para o alto. Chamando de novo o Franck. Para garantir o décimo terceiro ponto do farmacom. Onde entrou. E entrou bem o João Franck, Gurginha. É um jogador muito promissor. Os únicos dois pontos produzidos por mérito da equipe catarinense foram em ataques. E agora em saque. E agora em saque. Bom saque do Vink dificultando. A defesa traz para cinco a pango já. É, o Vink não gostou daquela marcação. E foi para o saque correndo riscos. Olha lá. Foi valecer nesse instante a lei do ex. Chamando o Jamelão no ataque mais uma vez. O Vink. Essa bola fica no bloqueio e volta. Jamelão de novo. Solta o braço. Agora sim. Bola boa. Bola dentro. Vamos. Ainda no saque do Johan. Bola para o alto. Chega. Para o Douglas. No ataque. Deu defesa. Bela bola agora do Bonora. Essa bola vai chegar no Dago. Solta o braço. O João ainda consegue manter essa bola viva. Vai buscar lá atrás. Por ali. O Gustavo. Ainda trouxe essa bola para dentro. Toque. Mas está tudo bem com o Sargento Gonçalves. Paulada no saque de novo. Dessa vez o Rogerinho botou para cima. Douglas. Filipinho. Bela defesa. Vink chamando a bola no Dago. Que cacetada. Bota para baixo. Traz a seis. A diferença. Se a Pan acordar ainda dá. Gurjinha. Que bolão do Filipinho. Bem posicionado. Trocou de posicionamento com o Renan Bonora. Geralmente ele fica lá na P5. E o Bonora na P6. Para o saque de novo. O Matheus Brasília. Curirim. Solta o braço. E o Filipinho de peito. Bota para cima. Vink. Chamando o Jamelão. Ele vai ter que passar de toque para o outro lado. Rogerinho chama de novo o Matheus. Buscando. O Roque. Que explora o bloqueio. Acha o buraco. A bola escorre tal qual o Macarrão. E o Farmaconde empata o jogo em dois a dois. Gurjinha. Outro excelente saque do Matheus. Brasília. Propiciando conforto para o contra-ataque. Free ball. Bola de apoio do Rogerinho. Vem para o saque. O Vink. Rogerinho chamando o Matheus pelo meio. Bom trabalho do Pinta. Explora o bloqueio. Bota o primeiro ponto do Farmaconde. Vôlei no sete, Gurjinha. E aparentemente gostou dessa posição trocada entre os ponteiros e o Libro. Percebe como... Bola lá no alto. Pancada do Bonora da defesa. Bola vai chegar no Douglas. Meu Deus do céu, Douglas. Ele pede desculpa ali para o Vink. Que cacetada do Douglas na pipe, Gurjinha. Douglas Souza, que nas horas vagas é também esteticista. Ele não está totalmente seguro. Isso dá essa impressão realmente. Mais um flutuante. Essa bola vai chegar no Dago. Barreto na defesa. Está mancando o Barreto, Gurjinha. Está mancando o Barreto. Essa bola vai chegar. De novo no Roque. Ele explora o bloqueio. Bota a bola para fora. Sexto ponto do Farmaconde. Gol, Gurjinha. E quem defendeu foi o Barreto lá no fundo. E que bola do Roque, hein? Totalmente fora do sistema. É, irmão. Winder. Mandando flutuante. Rogerinho chamando o Matheus. Bola pelo meio. Bom trabalho defensivo, mas ela volta de graça. Rogerinho no passe. Matheus no levantamento. Chamando o Douglas na pancada. Para botar no chão. Saque flutuante. Dificultou a defesa do Rogerinho. Que bola do Matheus. Chamando rapidamente pelo meio. Pinta. Para botar no chão. Garante o nono ponto. A equipe do Farmaconde, Gurjinha. Que bolão do Rogerinho. Vem para o saque. O Bonora solta o braço. E a defesa do Douglas. Matheus chamando de novo. Aipe do Douglas. Dessa vez o bloqueio subiu. Matheus consegue botar essa bola para o alto. Rogerinho no levantamento. Chamando de novo. O ataque do João Franck. A bola fica no bloqueio. Oitavo ponto da equipe da Pan. Jamelão. É quem fecha a porta. E agora com este ponto de bloqueio. Passa também a pontuar em todos os fundamentos. Isso o Dago e com o Jamelão. E quem vem para o saque é o Bonora. Fica na rede. E ainda se o playground do Jamelão, meus amigos. É match point para o Farmaconde vôlei. E o Jamelão. Acabou ficando sem o Jamelão. Jamelinho, Gurja. É, a bola pegou ali no varal e voltou no Jamelinho. Caso contrário, fecha a conta o Farmaconde. Saque flutuante. Sem riscos agora. Do Johan Bola. Na pipe. Para o Roque fechar o jogo. O Farmaconde confirma a virada. Vence por 3-7 a 2. A Pan já não corre mais risco de rebaixamento. Mas para classificar, complicou, Gurdjinha. Apoio. Apoio. O Jar. Apoio.